It's like I woke up from a nightmare It's like I woke up from a nightmare Because I finally got away from you And I ain't never going back there If it's the last thing I'll ever do Fala galera, beleza? Tô Shani aqui em mais um vídeo E bom galera, hoje eu estou aqui pro canal, mano É mais uma notícia pra vocês, beleza? Galera, a Garena Free Fire postou há uma hora No seu Facebook Queridos jogadores, hoje seria a terceira temporada das ranqueadas A gente sabe que, eu não sei se foi ontem, ontem de ontem Acabou a última temporada Aí você ganha um prêmio em ouro Tipo, pelo ranking que você atingiu Ou o ranking que você ainda tá, ok? E vai começar a outra, mano E diz o seguinte A temporada atual irá durar dois meses Sendo finalizada no dia 23 de junho Às 4 da manhã, beleza? Então daqui a dois meses será fechada a temporada E você vai ganhar o prêmio pelo ranking que você está Tá diamante até lá, pelo menos Queremos desejar a todos Sorte nessa nova temporada E que os jogos comecem, mano Então galera, eu acho que isso que eu vou trazer é pra vocês, mano Que a temporada A terceira temporada de ranqueadas Vai começar hoje, ok? Então mano, bora jogar Bora subir ranking Tamo junto Galera Também postou essa imagenzinha aqui A terceira temporada começou Será preparado para chegar longe nessa temporada? Mais longe? Dê o seu melhor Dê o seu melhor para ser o melhor Free Fire Galera, muito foda, mano E galera, se vocês curtiram Deixa um like no vídeo Comentário Se vocês querem mais vídeos assim de notícias Tamo junto galera Até o próximo vídeo Valeu Falou Lembrando que tem link Do Whatsapp Do grupo do Whatsapp Ali na descrição Beleza? Tem link do Whatsapp Tem outros links Que podem interessar a vocês Beleza? Então é isso galera Até o próximo vídeo Valeu Falou E foi Tchau